Sabes que no vídeo também há isso. No vídeo e em todas as áreas. No vídeo também há isso. Há o Rays e o Nutella. Sim. Os Nutellas também sabem as marcas todas e tudo. E mais alguma coisa, os últimos gritos do mercado, tudo e não sei o quê. Tudo. São aqueles que fazem sempre a pergunta que câmera é que era, que lente é que era, que marca é que era, que modelo é que era. Mas nunca fazem as perguntas certas. Quem nunca faz a pergunta certa nunca pode ter a resposta certa. É verdade. Para quem não sabe, o Sérgio é um dos melhores filmmakers do mundo. Ah. E usa material, nada de especial, nada de especial, porque és um filmmaker raiz. Aquilo que eu acho, seja na pesca, seja aonde for, é... Quando tu tens uma experiência, o há vontade em mexer em qualquer coisa e que tens já aquele teu toque, que foste vendo, ou foste aprendendo a ver e não a ir pesquisar, mas a veres, lado a lado, os mais velhos, os tais. E a praticar? Os tais. Não são os de Nutella. Tu agarras em qualquer coisa e praticas à mesma e tiras peixe. Não precisa ser aquela vara específica. Não precisa ser aquela... É verdade. É assim como ele faz com a câmera. É mesmo. Ele não precisa ter a câmera XPT. É o melhor do mundo. E ele faz boas coisas. Eu, pelo menos, eu vejo assim. Eu, no meu caso... Não, e tu vês assim... Não me permitiram que eu, a determinada altura, tivesse feito um melhor investimento no meu material. Por um lado, eu sou grato por isso. Por um lado, eu sou grato. Puxa mais por ti. Puxou muito mais por mim. Eu, se tivesse tido acesso a todos os últimos gritos do material, eu, com toda a certeza, que na minha forma de pensar o meu trabalho, eu não ia ser tão puxado ao meu limite. E isso não me ia permitir aprofundar a minha imaginação e a minha forma de tentar arranjar soluções para os meus problemas. Por isso eu sou grato. Eu sou mesmo muito grato. Ia-te levar, se calhar, mais... Ah, esta máquina faz isto e aquilo, vou aproveitar. Exatamente. Aquela máquina, aquela luz faz isto e aquilo, vou aproveitar. Esqueci isto da base, da base raiz. Lá está, da base raiz. E na pesca é exatamente a mesma coisa. Eu lembro-me perfeitamente que quando eu te conheci, quando eu te encontrei, eu já pescava desde miúdo. Pescava. Ia à pesca. São duas coisas diferentes, não é? Mas eu ia à pesca. Comecei para ir com 12 anos, com um tio meu, que um dia, num domingo à tarde, foi lá à pesca ao rio, me convidou para ir com ele, eu tinha 12 anos, fico eu, montou-me lá uma canita de 3 metros, ou o que é que foi, à beira do rio, comecei a pescar rubaquitos, que eram aqueles peixinhos que saíam no rio, fiquei viciadão em... O que era rubaquicos? Era rubaquicos. Era rubaquicos. 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 E fiquei viciado a partir daí. Mas infelizmente na minha família nunca tive um pai pescador, nem ninguém, eu tinha um tio meu, mas que também está distante, e portanto não tínhamos hipóteses. E fui-me habituando, e depois, quando eu te conheci, quando eu te encontrei online, e depois foi graças à nossa amizade que eu fui conhecendo outras pessoas, como esse viadão que está aí. Esse viadão é muito mau. Não vende a ser galhão, não? E tenho conhecido pessoas muito boas, mas que... lá está, eu tive a sorte de te encontrar e de perceber sempre, e mesmo com as pessoas com quem eu tenho convivido agora, que é muito mais o conhecimento que está em jogo, e o mais importante do que propriamente esta marca ou aquela marca. Obviamente que depois o material diferente faz a sua diferença, para terminar os tipos de pesca ou situações, mas realmente se tu não dominares, se tu não tiveres conhecimento, se tu não souberes o que é que queres ou como fazer, pá, estás entalado até ao pescoço. Isso é no vídeo e na pesca e em todas as coisas. É, em tudo.